Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer é o primeiro presidente da república a visitar o Ministério da Defesa. A visita ocorreu na manhã de hoje. Temer chegou ao Ministério pouco antes das 11 horas da manhã e foi recebido com honras militares. O presidente foi convidado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, para participar também pela primeira vez de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. O Conselho Militar se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer balanço de ações. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da república no que diz respeito ao emprego de meios militares e assessorar o ministro da Defesa nas tomadas de decisões. Para marcar a presença do presidente Michel Temer no Ministério e no Conselho Militar de Defesa, foi inaugurada uma placa. No final da reunião, o presidente Michel Temer falou rapidamente com os jornalistas sobre o encontro. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente, eu já conheço naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também conversou com a imprensa e falou sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Jungmann anunciou que os detalhes da intervenção devem ser divulgados na próxima semana pelo interventor, o general Walter Braga Neto. O interventor que cuida da parte estadual, administrativa, da segurança do Rio de Janeiro, e aí é preciso dizer que a sua grande preocupação é reestruturar e fortalecer a segurança do Rio de Janeiro através da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do Sistema Carcerário. Na próxima semana, que grito, espero eu, ele estará apresentando, fazendo coletiva e iniciará, eu diria assim, um fluxo de comunicação comum com vocês. E representantes de dez ministérios se reuniram nesta quarta-feira para traçar ações emergenciais de apoio aos 40 mil venezuelanos que vieram para o Brasil e estão em Roraima. O repórter João Pedro Neto acompanhou a reunião. Foi a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial aos venezuelanos que tem cruzado a fronteira com o Brasil por conta da crise humanitária no país vizinho. O comitê, criado por determinação do presidente Michel Temer, definiu as ações iniciais de assistência aos imigrantes em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O exército vai montar centros de apoio e triagem nas cidades de Pacaraima, na fronteira, e na capital Boa Vista, com capacidade para 1.500 pessoas cada, para oferecer aos venezuelanos alimentação, banheiros e atendimento inicial de saúde. Vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Em outra frente, a Polícia Federal iniciou nessa semana um cadastramento dos venezuelanos para ajudar a tirar documentos e conseguir empregos. A ideia é que seja iniciada nas próximas semanas a interiorização dos imigrantes que têm condições de permanecer no país. Eles vão ser encaminhados inicialmente para as cidades de São Paulo e Manaus, onde há a possibilidade de oferta de abrigo e trabalho. A estimativa de investimento nas ações definidas nesse primeiro momento é de cerca de 70 milhões de reais. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos, todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. O Ministério da Saúde também está acompanhando a investigação de casos de sarampo em venezuelanos que estão em Roraima. Oito casos foram notificação com uma confirmação. Uma equipe do Ministério está no Estado para treinar profissionais de saúde no atendimento à doença. 80 mil doses extras da vacina, tríplice, serão enviadas aos estados. O Banco do Brasil registrou lucro líquido de mais de 11 bilhões de reais em 2017. O resultado foi divulgado hoje. O aumento é de 54,2% em comparação com 2016. O banco informou também que a qualidade da carteira de crédito apresentou nova melhora, com queda da inadimplência no quarto trimestre. A produção de petróleo e gás chegou a 2,7 milhões de barris por dia no mês de janeiro. Desse total, 2,60 milhões foram produzidos no Brasil e 97 mil no exterior. As informações foram divulgadas pela Petrobras. E segundo a empresa, as mudanças promovidas no setor energético, que incluem desde o fortalecimento da Petrobras até alterações no marco regulatório do pré-sal, tem levado o país a avançar na produção de petróleo. No ano passado, o Brasil alcançou o posto de maior produtor da América Latina, à frente de grandes produtores como México e Venezuela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.